Encontrei você, a razão pra viver E o resto agora, o resto agora, tanto faz Tanto faz, o resto tanto faz Não sei o que o amanhã vai trazer Mas se trouxe é você O resto tanto faz Tanto faz, o resto tanto faz Podem achar loucura largar tudo por amor Mas só quem de amor sabe que quando se encontra o verdadeiro amor Nada mais importa E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz E nada mais importa E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz Encontrei você, a razão pra viver E o resto agora, o resto agora tanto faz Tanto faz, o resto tanto faz E podem achar loucura largar tudo por amor Mas só quem de amor sabe que quando se encontra o verdadeiro amor Nada mais importa E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz Nada mais importa E o resto tanto faz, tanto faz, tanto faz Nada mais importa porque você preenche o meu ser Nada mais importa porque você foi a melhor porta que me abriu A melhor porta que me abriu A melhor porta que me abriu E nada mais importa E o resto tanto faz E nada mais importa E o resto tanto faz